E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Me esquece, que eu te amasso, depois de você tirar o céu, quero o voto do Homem-Aranha, não o freestyle do Johnny, abre a boca na minha frente, mas não é sujeito homem, por isso agora eu vejo que você não é inteligente, eu sou Peter Parker e você é Peter Parkinson, porque você só tem aqui na frente, quando eu falo pra tudo, então explica o que é que te acontece, não tô entendendo o meu nó no freestyle, que sai da minha boca, é o que te aquece, é o que te apetece, o que mata foi carne, sua cima se botou num caderno, Eu tô te batendo, nem justiça, o caralho, tudo dentro da pessoa, eu tô longe da casa, o que é que eu faço é sério? Peter a sua, meu mano, hoje eu vou te matar, hoje na final eu garanto que tu não vai chegar, eu garanto que nessa fase tu não vai passar, eu mato a minha aranha e depois mando ele de volta pular, pode crer, rima em brasa, só que eu sou do interior, então eu já tô longe da minha casa, o papo é o Homem-Aranha, dessa você se fudeu, deve ter fumado muito do Andy Verde, pra você achar que rima mais do que eu, tá me lomando que agora na base cê treme, acabo contigo e te bate e vou lá no IPM, eu já falei que cê treme, eu não fumei doente verde, a única coisa que eu fumei é a Mary Jane, isso eu podia até pensar, a ideia até foi boa, mas você vai desencar, ele gosta é a Mary Jane, isso aí eu vou pujar nem escutar, depois que sua mina ou essa rima cê gosta dela e dorme no sofá, não precisa falar porque tem vários que a pau no cu, mas você não bloqueia também a modificação, eu fumo qualquer que quiser, eu compro, então eu fumo um montão, ninguém vai bloquear se você falar até de maconha, cê não entende meu parceiro, muitos dizem que ele que foco sonha, você tá com medo de um governo, mas agora você não é inteligente, cê esqueceu o que aconteceu ontem, de hoje pra frente é diferente, faz barulho é improvisado na veia, minhas imané decorada, você é o do rap, que rap que cê é, que rap que é Dudu, sinceramente meu mano acho que você é chorão igualzinho Dudu, lá do Palmeiras agora você, pode ser até o menor jogador, só que você vai ficar de pivô, porque chegou o alho enterrou, cê é o Dudu, você é o do rap, você pode ser o Teto Bumbap, outro é do Clep, só que não tá entendendo que eu te bato no clique no clep, no clique no clep, só que pra mim você é moleque, tem o Du, Edu e o Dudu, e agora apresento você o do rap, tá ligado que nem você do black, faço o freestyle levou no fundamento, era três irmão, voltei que era quatro, pra combinar com esses quatro elementos, cê tá ligado que eu faço minha rima, se cê não entende eu sou surpreendente, com o rap que o do rap é, aquele que você não tem na sua mente, cê tá ligado que o flow tá bolado, tô fazendo rima, eu já sou eficaz, e se você quiser, queira de mim, acho melhor rima mais, realmente eu não tenho o rap na mente, eu tenho ele no coração, porque eu sei que as coisas que eu sinto é da minha alma, e não só da imaginação, posso eu falar que você é o Du, Dudu, e Edu que você é o irmão, você é até o desenho, mas pra subir no seu palco, falta uma animação, eu tô fazendo rima, já vou te enfrentar, pode faltar animação, só que não vai faltar disposição, pra gente sonhar, você falou que faz de coração, da hora já pode explicar, eu passo a tua mente, quem é consciente, aprende o coração, costume enganar, o coração costume enganar, só se você não sabe onde ele tá, o meu tá no hip hop, por isso que eu sei muito bem aonde buscar, porque eu sei que eu sou o cara que na batalha chega aqui e dá o coro, bota o meu coração no hip hop, onde tá o meu coração, tá meu tesouro, tá ligado eu matar o seu tesouro, na hora parceiro, você é mó vacilão, e o seu tesouro é o cause e a povora, porque no tesouro eu sou x a questão, essa aqui é minha limada, cê tá ligado, eu não bato palma, o seu tesouro tá no hip hop, e o meu tá em casa, eu rimo com corpão, é uma pena que é matemática, já que você é o x a questão, é uma pena, seu clã é pirata, e o mapa tá bem na palma da minha mão, ou seja, cê não tá entendendo que eu faço um jogo duro, o mapa tá bem na palma da mão, enquanto o do rap no treino eu pus em casa, você não aprendeu que eu sou MC, eu vou decidir, sumir sozinho, na verdade pode ficar com o mapa, porque eu improviso o meu próprio caminho, essa aqui é elevada, porque eu sou o seu pirata, na rima eu sou sagaz, só rima é chata, cê não é o pirata, cê é o papagaio falando demais. Palmas, família, palmas! Primeiro round, certo, vocês decidem, para o no para, o pio de Mike! Para o no para do rap! Corre, eu sou amante da natureza, só que hoje o padrão morre, tentou nadar contra a correnteza, aí, você não entendeu? Meu cristal é uma represa, é só do gesto, dos píncipes e princesa, vou sempre contra a correnteza, mano, e só na minha abraçada, se eu afogar e não correr, mano, pra mim não deu nada, depois pulo no mar e tô tranquilo, porque eu sei o que eu faço, aí, peixe, você lá dentro, nada, aqui em cima é o mesmo pai espalhar, cê sabe o que faz? Meu mano, você é um indústria, eu sou o xiriú, inverto a cachoeira, depois inverto o seu pensamento fútil, meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio, e todas as rimas que eu te matei nesse round, causou um arrepio. Bora pra lotação, barulho pra macrão! Barulho pro Neu, família! Não pela plateia, jurados em 3, 2, 1, 1 a 0, Neu, o Tricnô começa! Aí, 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 vem, 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 vem! O mundo é teu trepe, o bagulho evoluiu, a Cigarodil, a Cigarodil! O mundo é teu trepe, o bagulho evoluiu, a Cigarodil, a Cigarodil! Ó, 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 ó! Uh, uh, vem, 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 vem! Eu dou sua fia aqui na Radeia, porque meu rap incendeia. Uh, cê falou que eu tinha uma cara de peixe, porque eu sou o Jonas, eu fiz a minha pé dentro da barriga da baleia. E, é claro, mano, você perdeu no barco, você sabe muito bem que não tem condolência, mas qual as consequências eu larco? Eu arco, realmente, meu amigo, eu não tenho ingratidão Faz consequências eu arco, mas a minha flecha atravessa o teu coração Volta pro seu curso de artilharia Você tá querendo me aceitar com a flecha Parar com essa ideia, porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão Ia mostrar que você tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da papai Dizem não, tem atenção Se a gente quer falar, não vai pegar meu Eu arco, tudo, dentro da curva Mano, às vezes eu vejo que tô fai Foda-se essa vida injusta, mas conseguindo Eu não paro, quero que se foda crudo na luta Eu tô mandando, diz, paro E amassando, paro, filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez em mim sim, essa é minha profissão Dizem que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão que é outra parada O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Não faz ela ser uma errada Misturei essa pegada Ah, filho da puta, troca a levada Troca a levada? Só que você se perdeu na luta Roda pra cruz, porque Jesus também andava junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo Roda, 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 Roda Roda, 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 Roda Porque é muito fácil tá do lado forte Depois você não entende, só tem que me ouvir Tá, eu fico do lado dos fracos e presto minha força bem-lhes pra seguir Não vou ficar insistindo no que nem foi ruim Não queria falar do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo, vai vir me tirar Nas ideias nós sabemos me trocar Mano, na onde cê mora, filhada puta É o jeito que cê quer te parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando o chanado é de filha da puta Era a hora que nós carregamos o porrado Na hora legal, porque isso é mentira Cê já tá ligado Mas fica tranquilo que eu sei que momento Que eu envolvi outra pessoa já parte pro errado Só que esse lado que cê tá falando É sobre a figura de linguagem Porque no fim das contas Cê só ganhou essa batalha com a sua malandragem Cê que sabe, piada Você pode ter para ser o jogador do ano Que se eu tiver no time você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo, não passa do meio de campo Só um jogador que não sobe no ringue Cê tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta Cúbrio da luta Cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos O hipocampo Meu foco é a grande área Meu flor é tipo o Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado Você vai correr a sós Eu nunca erro um pato Mas eu curto o story cross Só que você tá ligado E agora nessa você já pede pro prado Você é um roubado Então vai ser deputado Cê não joga mais Seu jogador aposentado Tá ligado Como é que você O que a dojota na linha Como é a volta A gota E a tua deputado Jogando você pra em linha É mesmo você ser um deputado Mas aqui eu vou deixar o meu ligado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu Que aconteceu em 94 Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado Que agora se pede pro prado Ele é avançado Ele não deixa pra depois Ninguém escondeu Que vem em 94 E também não vai ser Que você é dojota E em 28 Vai ter em grano O Romário Em 94 Devia a Copa pro Brasil Em 2022 A Tão Nacional de São Paulo São Paulo vai chegar na final É o que todos eles sempre falam Mas todos jogam nesse copo No final da montal É o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô só aguentinado Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez Se o Cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí Nesse estilo tá faltando Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto Em 94 também já faltava Mas foi pra sinal Com o Romário em Grevento Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu banco é reto Sempre lenta Meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo Se fudeu Se fudeu Vai pra vala Vai pra vala Igual a bola Igual a bola É só de um mala Só de um mala Meu mano sabe que agora eu sou sacai Falou um monte de bagulho Mas já vi que do neve cai Oh, chega a falar do Cante meu mano Só que você sabe que você é muito Falado improvisado Você é calado Mas você é legal Você sabe que você vai se amassar Então espera Meu mano Sabe agora que cê vai ficar pegado Só bailando o gante Porque eu seja o pix pro jurado Ai mano Ai mano Ai mano Sai muito pelo Deus Mano Você vai pro Pai ou Ri Mano Eu não tô entendendo Qual que é essa pizza Agora que ele tá falando Ai mano Eu vou calar o bagulho Pra você ser um fusão Pode decidir pôr e fazer um teixinho Não vai fazer você ser uma copião Então vale o senhor Vai fazer o papelão Você falou O rapaz de bagulho Só que eu entendi Qual que é a pizza Esse cara aqui é quem é túnel Ficou falando Merda do Krauk Sem maldade Agora é o dia da rima Quando eu falo Coroche Ai ele só manda Eu me marrima É isso que você tinha pra fazer Aí a porta é ali Vou apresentar lá pra você Sabe meu mano Tá rimando cheio de medo Fraco pra caralho Mas fica tranquilo Vai voltar pra casa mais cedo Lógico que eu tenho uma Carapéia na minha frente Pelo amor Sem maldade mano Você é muito carapéia Só que me é rimador A porta tá ali Realmente seu fusão Vou te apresentar outra porta A porta que tem pra sete Palmas no chão Essa é essa folha de caralho Tá ligado que eu sou da favela Eu já conheço Eu já passei fome Falou de inferno Eu já vi na dela Mas fica tranquilo meu mano Cê sabe que eu sou cruel Eu nasci de inferno Mas pros meus filhos Eu vou dar o céu Paralegal O problema é família seu É uma coisa que ninguém te perguntou O problema é muito menos meu O seu filho tudo vai ter o seu Agora tudo não é coerente Você morou no inferno Mas hoje trancou Uma pega bem na sua frente Esse mulher quer que é um bosta Do caralho Pra ver que esse mulher é um bosta Falei de família Ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo meu mano Vai vendo o remate se tua Você não tá ligando o mesmo não As duas só importam se a dor for sua Realmente a minha família importa pra mim Sua família importa pra você Mas eu corro pra sua família E pela minha família eu vou correr Só que agora meu mano Eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse que ele é rimacica A família ele era desertado É isso Vamos dar uma palma sobre minha palma